Eu sei que o que vocês mais gostam aqui do canal são os comandos de adestramento pessoal Seja básico, seja avançado, mas é o que vocês mais perguntam e mais procuram, certo? E chegou a vez então da gente ensinar mais um comando super legal para os nossos cães Que é o comando gira, aquele cachorro tem que girar 360 em volta dele mesmo, certo? Então vamos para o comando Fala família, então como combinado, agora a gente vai ensinar para a nevadinha o comando gira Que é um comando bem simples, só que é trabalhoso É importante a gente ter muita repetição, muita paciência, muita atitude Para conseguir cativar os nossos cães a fazer esse comando com excelência, certo? Para ajudar a gente, a gente vai utilizar muito a guia de treino, né? E só no começo, depois a gente pode até usar umas coisinhas mais O primeiro passo sempre vai ser demonstrar para os nossos cães Qual que é o movimento mecânico que eles vão precisar fazer Ou seja, o que realmente o corpinho deles vai precisar efetuar Para chegar no comando que a gente quer E é por isso que a gente vai utilizar muito a guia de treino nesse momento Então aqui a gente vai girar com a nevada algumas vezes logo no início Demonstrando o que a gente quer Vem, né? Gira Muito bem Um segundo passo é fazer com que ela continue esse movimento sozinha Para que isso seja feito com muita facilidade É importante que vocês acessem aqui o cardzinho e treinem primeiro a atenção E também a condução no passeio também é bem legal Então eu vou deixar esses dois videozinhos no card Para que vocês tenham esse primeiro contato, esse primeiro treino Vai facilitar em muito o processo Então a gente continua isso várias e várias vezes Vem, né? Ó Isso aqui Gira Repara como a nevada acompanha muito a minha mão Vem, né? Ó Aí Senta Isso é reflexo do treino de atenção Então se ela olha para a minha mão Tudo fica muito mais fácil Certo? É legal que a gente trabalhe esse movimento para os dois lados Vem, né? Vem Gira Isso Vem Aqui Aí Vem, né? Ó Dá atenção Vamos Ó Aqui Gira Vamos Aí Muito bem Muito bem Então por enquanto a gente está trabalhando muito o movimento mecânico com a nevada Importante fazer isso Muitas e muitas vezes A partir de agora a gente vai começar a estimular um pouquinho mais a cabecinha dela Deixar ela um pouco mais interessada no que ela está aprendendo E no que ela vai fazer E isso também é essencial para que seja bem feito todo o processo de aprendizado Nê, vem aqui Ó Aê Muito bem Vem E Aê, né? Muito bem Muito bem Vem Gira Aê Vem Aqui Isso Mais uma Aê Muito bom, bebê Muito bom E assim ela vai se soltando cada vez mais para realizar o que eu estou pedindo para ela Vem, né? Gira Aê Vem, né? Gira Aê Aê Muito bem Muito bem Agora que a nevada já sabe um pouquinho mais do que eu estou pedindo para ela A gente pode entrar com os reforços, né? Tanto o carinho, quanto o petisco, quanto um brinquedo E também dificultar um pouquinho mais, né? Então agora eu quero que ela faça uma volta sem eu precisar ficar brincando tanto E nem que ela precise da guia Nê Vem aqui Vem Gira Aê Vem Gira Isso Vem Gira Aê Vem Gira Aê Vem Aqui Gira Isso Gira Muito bem Para cá Vem aqui Gira Aê Gira Muito bem Nessa hora, olha que legal Poder reforçar ela um pouco Pelo trabalho bem realizado Uma coisa que eu não gosto de estimular É que ela siga a minha mão Porque eu estou com o petisco na mão Olha como ela faz com muita facilidade Quando eu estou com o petisco na mão Mas não necessariamente ela está aprendendo o que é Ela está só fazendo por inércia Isso não é muito bacana Claro Depois que a gente já está Trabalhando a ideia Pouquinho a pouquinho E ela já está fazendo com uma facilidade maior A gente pode ir fracionando Em pedacinhos bem pequenos Para que ela faça Muitas vezes Com mais facilidade Vem aqui Gira Aê Gira Gira Isso Gira Gira Vem Gira Vamos Vamos Aqui ó Gira Aê Mas quando a gente realmente vai saber que o cachorro aprendeu Quando ele fizer Sem precisar usar guia Sem precisar usar petisco Sem precisar usar brinquedos E fazer só por fazer Né? Vem daí Gira Aqui ó Gira Aê Gira Vamos 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 Gira Aê Vem Vem Gira Aê Gira Muito bem E o mais bacana de tudo isso Que esse comando pode entrar em vários outros comandos Como um auxílio Como por exemplo passar no meio da perna Vem aqui né Isso Vem Aê Vem Ó Aqui Passa Vem Gira Aê Vem Gira Isso Do outro lado Aqui Gira Vem Gira Aê Gira Ou até mesmo no corpo inteiro Vem Gira Vamos Gira Vamos Gira Aê Entra Senta Muito bem Muito bem E é isso aí pessoal Agora é só vocês praticarem com muita repetição Paciência E atitude Que os cães de vocês vão fazer esse comando Muito bem E com muita facilidade Certo? Se vocês gostaram Não deixem de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho De notificações Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui pra vocês E claro Avaliar esse vídeo com um like É muito importante pro crescimento do canal Vejo vocês no próximo vídeo galera E é isso aí Tchau 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 Tchau